Música Olá, a partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Ampliar o número de profissionais brasileiros no programa Mais Médicos é prioridade para o governo federal. Por isso o Ministério da Saúde abriu uma seleção com mais de mil vagas para brasileiros em capitais, regiões metropolitanas e municípios com mais de 250 mil habitantes. Acompanhe agora os detalhes com a repórter Erika Brás. Mais de mil vagas do programa Mais Médicos estão disponíveis preferencialmente para brasileiros. O edital foi lançado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. Ele lembrou que aumentar a participação de brasileiros no programa é meta do governo. A prioridade é brasileiros com CRM brasileiro. Não preenchendo as vagas, brasileiros com CRM estrangeiro. Não preenchendo as vagas, aí vem os conveniados. Eu aproveito para convocar os médicos brasileiros para comparecer ao edital e vir trabalhar nos Mais Médicos porque o Brasil precisa. A maioria das vagas abertas estão em capitais e regiões metropolitanas, locais identificados pelo Ministério da Saúde como preferências dos médicos brasileiros. Em três anos, o objetivo é substituir 4 mil cooperados cubanos por médicos brasileiros e fazer com que eles permaneçam no programa. Essas vagas estão em 462 municípios. São 838 para substituição de profissionais cubanos que terminaram contrato de três anos com a Organização Pan-Americana de Saúde. E outras 166 vagas para reposição de desistentes. Nos próximos anos, o Ministério pretende contar com 7.800 brasileiros atuando no Mais Médicos. O edital tem como novidade os postos mais atraentes e também 15 dias de oportunidade de permuta dos selecionados. Então, selecionados 1.004 médicos, são 1.004 vagas, eles poderão, entre eles, fazer permuta de localização. De modo que o médico fique no lugar onde ele deseja estar e com isso permaneça, se integre na comunidade. Nos editais de 2015 e julho de 2016, 100% das vagas oferecidas foram ocupadas por médicos brasileiros. Isso mostra que aumentou o interesse dos profissionais pelo programa, como foi com o doutor Lúcio Coelho. A vantagem do programa também não é só dar oportunidade de trabalhar no programa de estratégia de saúde da família, mas também de capacitação. Tem um curso para capacitação. Isso é muito legal, isso é muito bom, né? Tanto para o profissional como para a população. É muito importante você ter um contato direto com a população. Você vai trabalhar na primeira linha de frente, que é a assistência básica. Toda sexta-feira será dia de combate ao Aedes aegypti. O compromisso firmado entre oito ministérios do governo federal quer mobilizar toda a sociedade na luta contra o mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. O combate ao mosquito Aedes aegypti, neste verão, contará com o esforço de oito ministérios e da Casa Civil. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, se reuniu com representantes das pastas para debater as ações integradas de todo o governo federal no enfrentamento à transmissão do zika, dengue e chikungunya. Vamos mobilizar a sociedade, as empresas, as famílias, as escolas para que nós tenhamos a possibilidade de diminuir essa infestação de mosquitos, diminuir a incidência de casos de zika, chikungunya e de dengue porque realmente causam problemas sérios à população e é uma determinação do presidente Temer que nós façamos uma força-tarefa articulada de todos os ministérios no sentido de reduzir a possibilidade da infecção por transmissão através do mosquito Aedes aegypti. A ideia é mobilizar todos os setores da sociedade para que semanalmente, sempre às sextas-feiras, procurem, identifiquem e eliminem possíveis criadouros do mosquito. Este é o trabalho que nós estamos realizando em conjunto com todos os ministérios, muito investimento em pesquisa, 200 milhões de reais já investidos em pesquisas e também muitos recursos para larvicidas e para todas as demais ações de proteção para eliminar os focos do Aedes aegypti. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Música Música Legenda por Sônia Ruberti